O rio é a sua vida, o rio é a vida, é a vida da família, se for ligado à família, é a vida sua. O que sai ou o que está no rio é o que você vai passar. Se sair vacas gordas, é abundância, sair vacas magras, é escassez, sair gafanhoto, é demônio, sair cobra, é traições, né? Sair demônios, é demônio, sair anjos, são anjos, sair coisas boas, é coisa boa. A água do rio, ela pode estar normal, então é o rio normal da vida. Ela pode estar turbulenta, ou seja, ela pode estar, tipo assim, enchente, é tribulação, rio com água turbulenta. Rio com água suja, vai depender da água suja. Se ela for barrenta, água suja barrenta, é incerteza. Se ela for suja, lama, fedida, então é impureza. É impureza. Então, que tipo? Impureza moral, alguma coisa está acontecendo que está te envolvendo, que vai envolver a sua vida. Água batendo em pedras no rio é tribulação. Rio com água e água batendo nas pedras. Se houver animais no rio, se o animal for bom, é bom. Se o animal for ruim, é ruim. O rio te levando, não é bom. É o rio da vida levando você. Então, não é bom. É fracasso, morte, essas coisas. Nadando gostoso. Nadando gostoso é bênção, é alegria. Mesma coisa de tomar banho gostoso é satisfação, nadar gostoso é satisfação, é alegria. O som está bom aí, tá? Senhor, esse é meu gatinho, meu gatinho está rouco também. Sonhar pescando, é o que eu lhe falei, o que sair do rio é o que vai sair para a sua vida. Sonhar pescando é bom, prosperidade, paz. Mas se o peixe vinha sangrando, é acidente. Se o peixe vinha podre, é doença. Olha, olha como vai variando o sonho. Vai fazendo pergunta. Pastor, eu estava pescando e saiu uma bota. Então, a bota é ilusão. Porque você estava pescando o peixe e saiu uma bota, então é engano. Pastor, oie. Pastor, oie. Tem mais alguma pergunta sobre rio? Rio, piscina e lago é a mesma coisa, tá? É. A piscina é a mesma coisa de lago, de rio. Tem uma variaçãozinha muito pequena, tá? Mas é a mesma coisa. Águas limpas, pastor. Águas limpas, se elas forem paradas, é marasmo. Se elas forem normal, então é satisfação, né? Vai fazendo pergunta aí que eu estou respondendo aqui o zap. Lago é vida, parada. Sim, gostei. Olha aí, Brunão já está. Lago é vida. Lago é vida. Não, não é parada, está errado. O lago, o rio, a piscina é a mesma coisa. Mas águas paradas é marasmo. Entendeu? A piscina não é marasmo. A piscina é a sua vida. Repete aí para ficar registrado. Lavando roupas no rio. Lavar qualquer coisa é bom. Seja roupa ou você mesmo. Pastor, oie. Pastor, eu sonhei lavando o chuvaco. Então é bom. É a área do trabalho, da força, o chuvaco. Então, lavando os pés, tomando banho, lavando roupa, cueca, calça, camisa. Sonhar com o rio negro, aí é morte. Água escura na Bíblia é morte. Tomar banho, mergulhar dentro de água escura é morrer. Água escura sempre representa morte. Não tem outra variação. Agora, água barrenta é incerteza. Água com lixo, pastor. Tipo árvore, pedaços. Momentos difíceis, com muita confusão. Enxurrada. Enxurrada é tribulação. Vai perguntando aí. Piscina, rio, lago é a mesma coisa. Sim, piscina, rio, lago é a mesma coisa. E o mar, pastor? O mar é a vida. Agora, só que, geralmente, é a vida coletiva. O mar é a vida coletiva. A piscina é a sua vida, ou da sua família. E o rio também. De barro, ou seja, barrenta. Água barrenta é incerteza. Ah, incerteza. Tomando banho gostoso, já falei. Tomando banho gostoso significa satisfação. Tomar banho no sonho é satisfação. Pescando, também já falei. Se a pesca for boa, é bom. Se a pesca for ruim, é ruim. A qualidade do peixe. A pessoa pescando, peixe podre, doença. A pessoa pescando, peixe sangrando, risco de acidentes. Ou peixe já partido, ou já tratado. É, agora, sonhar pegando peixe. E peixe bom, sorte, peixão. É como o cabelo diz, rapaz, eu peguei um peixão. Foi? Peixão. É sorte, é bênção, é vida. É aleluia, é glória a Deus. É. Aí pode ser em vários sentidos, né? Entendeu, menino? Hein, menino? Peixe podre é doença, sim. Peixe podre é doença. É, peixe bom, é bom. É, peixe sangrando, risco de sofrimento e acidentes. Hã? Sonhar com esse relacionamento, tá macabro. Não, peraí, aí é outra pergunta. Então, aprendeu aí? Hã? Ok? Água escura é sempre morte. Buraco com água é abismo na vida. Então, mas você pode orar para o sonho não acontecer. O sonho está mostrando alguma coisa, aí você ora. Ora para não acontecer. Aí não acontece, não. O grande é Deus, né? O grande é Jesus Cristo. Maior do que Deus, ninguém. Ok?